Não vá embora, fique um pouco mais, ninguém sabe fazer, o que você me faz, é exagero, e pode até não ser, você consegue, ninguém sabe fazer, parece energia, mas é só distorção, e não sabemos se isso é problema, Ah, ou se é a solução, Não tenha medo, não preste atenção, não dê conselhos, não peça permissão, é só você, quem deve decidir, O que fazer, pra tentar ser feliz, parece energia, mas é só distorção, e parece que sempre termina, Oh, 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 oh Ninguém sabe fazer O que você me faz É exagero Pode até não ser O que você consegue Ninguém sabe fazer Parece um teorema Sei que é demonstração E parece que Sempre termina Oh, 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 oh Oh, oh, oh Faz não Sei Fim Yeah 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah 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 Legião Urbana!